Todo mundo sabe que sapatos tem uma função de fascinar o público feminino e o salto pode transformar uma mulher. Independente de ser alto ou não, esse acessório já se tornou uma mania na vida de nós mulheres. Então pensando nisso, a City Shoes desenvolveu várias linhas que atendem gostos diversificados. E a gente vai para o Via Verde Shopping conferir essa inauguração. São mais de 100 lojas em todo o Brasil, com expansão de 25% para o ano de 2012. E em Rio Branco, a City Shoes abre as suas portas no Via Verde Shopping. E é a Socorro Ruela, gerente City Shoes, que fala um pouquinho para a gente de todo esse sucesso brasileiro que agora também está em Rio Branco. Ah, e Socorro, que bom falar com você, bater esse papo para falar do diferencial City Shoes, que é uma marca maravilhosa, né? Primeiro, boa noite para você. Estou adorando você vir conhecer a nossa loja aqui no Via Verde, né? Primeira loja da City Shoes aqui em Rio Branco, né? Que veio fazer a diferença, né? Nossos preços são assim, muito competitivos no mercado. Nossa coleção está maravilhosa. Eu já conferi, está coisa de sonho, viu gente? Tem que vir conferir. Está tudo de bom, tem estilo para todos os estilos, né? Os preços assim, você vai se encantar com os preços, né? E a gente está aqui com a equipe maravilhosa para atender todo mundo. Eu peço para todo mundo vir aqui, conhecer a loja. A loja está um sonho, está assim linda. É verdade, completa. Completa. As bolsas, nossa, a mulherada adora bolsa, né? E tem uma para cada gosto e para cada sapato combinar com tudo. É, a mulherada olha o sapato, ela quer a bolsa. Não tem como sair sem a bolsa. Tem que ter a bolsa. Agora, socorro, coleção verão City Shoes, muita coisa com cores alegres, muitos tons neutros e muita mistura. Muita mistura e a onça também está em alta. A gente está tendo bastante onça, aquelas cores mais neutras. O prata, a festa, né? O prata, o dourado também, né? E hoje você acompanha essa abertura, esse sucesso, essa inauguração da City Shoes em Rio Branco, no Via Verde Shopping. Marcas de sucesso exigem empresários de sucesso com visão de longo alcance. Por isso, nosso querido amigo Rezende vislumbrou a City Shoes para o Via Verde Shopping. A City Shoes que é um sucesso no Brasil inteiro. Por que que não seria aqui, né, gente? Conta um pouquinho dessa sua relação com a City Shoes. Bem, eu tenho uma relação de berço de comerciante. Meu pai era comerciante, minha mãe era comerciante. E logo que o shopping começou, criou uma amizade com o Breno e com o Dorival. E aí, por indicação deles, eles sugeriram a marca. Eu já conhecia a marca de andar em alguns shops. E como eu tenho quatro irmãs, as minhas irmãs falaram, Pode apostar que é uma marca legal, uma marca jovem, que é nova sempre, de produto de qualidade, uma excelente relação custo-benefício. E uma equipe fantástica que é a equipe da City Shoes, né? O Patrick e a turma toda dele, né? Consegue até me aturar. Então, eu acho que isso foi o que fidelizou a nossa relação, né? A primeira loja do Acre. Eu tenho certeza que logo, logo, quando o pessoal se acostumar com a marca, a gente vai ter a oportunidade de ter outras lojas aqui. Com certeza. Resende, sucesso, City Shoes. E a festa é toda sua, é toda nossa. A mulher que ama a moda e sabe andar na moda, anda de City Shoes. Por isso eu converso com a Marisa Duarte, ela que é gerente de franquias da City Shoes. E fala um pouco pra gente do sucesso da City Shoes no Brasil e qual é essa característica de sucesso. Marisa, com certeza é essa cara alegre e versátil da marca. É, é uma marca carioca, né? Então, acho que ela tem um pouquinho da cara do Rio de Janeiro, com certeza. Nós estamos muito felizes de chegar a Rio Branco. Tenho certeza que vai ser um sucesso a nossa loja aqui no Via Verde Shopping. E é uma marca que visa estar na moda, seguir a moda. E é, enfim, é a cara da mulher brasileira, realmente. E a jornalista Surama Shaul já está, City Shoes, fazendo as suas compras, escolhendo esses produtos lindos para todos os gostos e estilos. E eu quero que você faça o seu depoimento sobre a beleza da loja e, claro, dos produtos. Bom, a gente está aqui prestigiando o Resende. A loja é linda. Todo mundo aqui já é fã da City Shoes. Ainda bem que abriu, porque a gente estava precisando de mais opções na cidade, né? A loja é super estilosa. Eu acho que tem para todos os gostos aqui. Eu, pelo menos, me identifiquei com várias coisas. Está super linda. Eu acho que vai fazer o maior sucesso. Já é sucesso garantido, assim como é em todo o Brasil, né? Eu estou super feliz com tudo que tem aqui. Tem coisa colorida, tem os tons neutros. Então, eu acho que está completo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.